Aí Eu já começo fazendo improvisado Esse boné se colocou de samurai que ele usava ano passado Meu mano eu vou te gastar Eu vou fazendo rima agora pra raciocinar Olha só, eu rimo na destreza A sua rima é tão chata ou que ela até dá tristeza Eu rimo daqui até realeza Sua mãe tá boladona atrás da tua olhar de mesa Sabe por que o seu frio não evolui? Meu mano, infelizmente, verso bom você não constitui Sabe por que o seu frio não evolui? Enquanto seu benço cresce, seu cérebro diminui Aí Eu vou fazer o verso aqui, tranquilão Meu mano, você sabe que essa é a intenção Quando você nasceu foi um bagulho engraçadão O médico te olhou, ficou fruto e te tacou no chão Você sabe que eu me controlo Você tão fake que quando eu era criança ninguém queria te segurar no colo Sua própria família de titia mojo Em dois meses eu já sabia andar e fazer miojo Eu chego de filhinho até autista dois meses e se falava com os carrinhos caralho Os carrinhos tá passando, cê tá falando Bagulho é muito louco, eu chego aqui improvisando Sabe por que tá autista? Eu chego improvisando, olha pra lá, olha pra lá Meu projeito tá te chamando Se liga meu parceiro, o verso é verdadeiro Eu chego rimando a todo o Rio de Janeiro Eu sou um negro drama, não cigana, não reclama Se liga meu parceiro, eu rima aqui toda semana Sabe por que você não tá no meu nível? Olha pra cá Tá vendo o boné invisível? Eu chego na levada, eu faço improvisada Se liga meu parceiro, eu chego aqui sem decorada Sabe por que eu chego sem debaixo? Por que você que tu tava rimando com o blu e da mão só forte? Eu chego na levada, eu chego aqui improvisando O negro drama aqui pesado Eu chego aqui gastando Sabe por que eu chego só caminho? Na escola, eu cantava meu lanche sozinho Porque você era autista, improvisado Se liga meu parceiro, eu chego aqui com os aliados Agora eu vou barulhar Eu vou te gastar, tu é autista Rimo na moral Se liga meu parceiro, eu chego aqui no instrumental Aqui não é o Chris, eu chego sem debaixo Tu é autista, não melhora nem com xarope E mesmo o drama chega rimando aqui no momento Se liga meu papo, eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que eu chego improvisado Na pista de madrubada, seu único que vem garrafado Se liga meu parceiro, autista olha nada com nada E mesmo o drama chega fazendo na improvisada Aí, chego na improvisada Tu é autista Tu tá enxergando uma casa queimada? Por que não tá acontecendo? Chego desenvolvendo E mesmo o drama chega mandando no argumento Sabe por que eu não sou talarico? Quando tu nasceu médico Paralho, tá falando comigo Autista, não sabe Mas eu não proceder Bagulho é muito doido Chego na R.A.P. Sabe por que eu não sou nazista? 08002016 Pra ajudar esse autista Aí Michael Jackson tá me chamando Tranquilo Olha pra lá, olha pra lá Michael Jackson tá me chamando Olha pra lá, olha pra lá Marilha tá cheirando Porra Você nunca vai me ganhar Eu faço verso bom agora pra improvisar Eu sou autista Mas eu tô falando como longe Copia a imagem do Johnny Se inspira no MC Eu sou invejoso que você vai muito longe Valeu Agora eu vou te segurar Meu mano, você sabe se você não pereceu Olha só Entenda essa palavra Ele não ri do que você fala Ele não ri da sua cara Porque você não tem o senso do indústulo Meu mano, você sabe que eu te atopelo E com o veículo Olha só Eu falo o que você obedece Eu sou autista Cinco vezes o melhor do mundo Comerce É isso que você tem que entender Eu faço uma boa Agora eu vou desenvolver Eu sou autista Assim, mas eu não sou bobo Eu sou autista Mas eu nunca na minha casa Botei fogo Calma, calma, calma Uel, nego drama Barulho que gostou da Remy no Cristal Meu irmão, nego drama Uel Uel Nego drama Barulho que quer vencer Uel Que terminou, começa Segue aí Um dormeiro já falava com o médico Meu mano, você sabe que agora eu vou te gastar A parada é essa, amigo Você sabe que você é fraco E nunca vai me ganhar Eu vou fazer minha rima boa Pra o assassinar Com dois meses a sua mãe Já começou a cheirar Legal Bagulho é muito melhor Eu mando na instrumental Sabe por que eu não sou sala fly Nem ela com a onda de 30 Consegue ver amigo imaginário Aí Você manda na instrumental Meu mano, você sabe que você é infeliz Sua mãe foi no feijão Falou com o pindoga E mandou 20 pão para o nariz Na moral Bagulho é muito louco Eu chego na instrumental Sabe por que eu chego Só caminho Então eu dou Com coragem Coragem Acha que tem um vizinho Aí A verdade Cê sabe que é uma só Um só caminho Da somar é praipa Boca Com pra pó Meu mano Você é muito fraco Eu pego boladamente E agora Aí já me destaco Marechal Amassou na música Eu vou falar E o artista Quem tava lá Bagulho é louco Você é artista E eu não sou nagista Nem o trava Vai chegar no parceiro Eu não sou artista Quem tava lá Eu sigo improvisando Marileia na entrada Do feijão Tava cheirando Meu mano Você sabe que eu tô te amassando E infelizmente agora Você vai ficar no chão chorando Bagulho é doido Tu tá ligado Meu parceiro Neguinho Eu não sou afoito Sabe por que eu remo do coach Tu viu a mídia imaginário Ganhou mais medalha Do que o Innocult Aí Você quer falar de Innocult Meu mano Você sabe que o freestyle é na moral O objetivo tá estando Agora no instrumental Preto conversar com você é igual Bagulho é doido Na moral Bagulho é doido Eu vou chegar no parceiro Sensacional Sabe por que É sem perder a chia Sua tristeza é pior Que o fajado Abrir a ver geladeira vazia Aí Suave Aí Você fala de Innocult Nessa batalha O que feio Sua mãe cheirou de pop-up E não tem de medalha Meu mano Eu vou te dar estátua e tralha Agora você sabe Sua boca ou é o calo Bagulho é doido Agora eu vou gastar Então se liga Eu vou assimilar Sabe por que Eu faço roupa Você é tão autista Que achou que a Alemanha É igual a medalha de ouro Eu lembro de um set De uma maneira aí Mas É a Copa do Mundo De Olimpíada não MC UL MC Nebo Drama Quem tava lá Darulho quem gostou Na reunião do freestyle Do MC UL UL Barulho quem no terceiro rolê Preferiu a Irmão freestyle Do MC Nebo Drama UL MC Nebo Drama UL MC UL UL Nebo Drama classificado Com a próxima